Estamos de volta e olha só, vem da cera das abelhas a matéria-prima para a produção de um canudo biodegradável. A ideia surgiu como tema do trabalho de conclusão de alunas do curso técnico em agroindústria do IFAO de Batalha, no sertão de Alagoas. Agora, as pesquisadoras esperam patentear a invenção. O projeto foi orientado pela Daniele. Ela conta que tudo começou em 2019 com o interesse das alunas por um assunto inovador para apresentar numa mostra multidisciplinar do IFAO, no município de Batalha. Logo, também se tornou tema de um trabalho de conclusão de curso. A partir de um momento que estava tendo uma grande repercussão da imagem daquela tartaruga com o canudo de plástico impedindo a respiração dela, então a gente pensou, por que não produzir algo que substitua esse canudo, que venha a ser biodegradável? Então, a gente pensou no canudo biodegradável, mas ficamos dias e dias pensando que material que a gente utilizaria para a produção desse canudo. E aí foi que veio a ideia. Precisamos de um produto maleável, que pode ser moldado. E aí foi que a gente pensou na cera de abelha. Por quê? Porque aqui na nossa região também a gente tem a questão dos apicultores. Seria uma forma da gente também ajudar o pequeno apicultor com a compra dessa matéria-prima. O maior desafio desse projeto foi encontrar a matéria-prima, pois queríamos uma matéria-prima que fosse inovadora. Que não tivesse no mercado. Algumas tentativas foram feitas até que Matilde e Ingrid encontraram o produto ideal para o canudo biodegradável. Nós passamos em torno de quatro meses fazendo vários testes de temperatura, pH e acidez. E também em diferentes bebidas, por um longo tempo ela é mergida, pois poderia ser que uma bebida com temperatura maior poderia derreter o canudo. E a partir daí vimos que houve um ótimo resultado. O canudo continuou perfeitamente e não deteriorou e nem degradou. Ele pode ser utilizado em refrigerante, água e bebidas que sejam de baixa temperatura. A gente sentou várias vezes para conversar, ver a matéria-prima mais viável para a cera e foi aí que a gente chegou. A gente ainda tentou a possibilidade de fazer com gelatina e com outras matérias, só que não dava o canudo como a gente queria. A gente queria um canudo semelhante ao canudo de plástico, mas que não agredisse o meio ambiente. A cera é maleável, é semelhante ao canudo de plástico, tem um aspecto bonito e é encontrada facilmente aqui na nossa região. A gente pega a cera, mais ou menos assim, no grosso, derreta essa cera e obtém os canudos finais. Nas pesquisas descobriram que a duração do canudo biodegradável de cera de abelha é de três meses. Ele pode ser usado mais de uma vez e basta apenas lavar. Depois de elaborado, a gente fez os testes e a gente conseguiu verificar que ele pode ter uma duração de três meses. Então, assim, você pode utilizar ele mais de uma vez. O que é que você faz? Usa e lava ele normalmente como se fosse um talher na sua casa, né? Combucha e detergente. E aí você pode carregar na bolsa para onde você chegar no momento, no alanchonete, no restaurante, tirar da bolsa e poder tomar o seu suco, né? A sua bebida gelada. O importante é isso, né? A gente não pode trabalhar de forma nenhuma com a bebida em uma temperatura quente, porque como é cera, ela pode derreter. A partir da decomposição, então, como é um produto orgânico, ele é de fácil decomposição. Ele pode simplesmente ser descartado no seu lixo doméstico, no seu lixo orgânico, que ele vai levar, assim, uns 15 dias para iniciar a decomposição dele. Pelos bons resultados, surgiu a ideia de patentear o canudo. Motivo de felicidade para as ex-alunas. As horas de dedicação diária deram frutos bons e que já são colhidas. É uma gratificação imensa, né, para a gente saber que um projeto que teve início apenas com o intuito de apresentar na mostra, no evento que acontece aqui no IFAO, tomou grande proporção e foi além do IFAO, né? Então, a gente viu que o produto nosso, que o nosso projeto era tão bom que a gente resolveu apresentar ele na... apresentar o nosso TCC com esse tema e patentear ele. Pretendo comercializar, sim, caso alguém tenha interesse. Só que tudo isso requer um processo. Nós precisamos cada vez mais de projetos como esse, né? Então, parabéns aí a todas as estudantes envolvidas nessa pesquisa.